E ae pessoal, aqui é o Paloma, hoje estou jogando nas ranqueadas, enfrentando o Dunn e também o Balrog. Confira o vídeo até o final, compartilhe com seus amigos e amigas e contribuam no Pix da Game Dove que está na descrição. E é isso aí, bora pro vídeo. Vem dando para a luta! Já era! Como assim? Me agarrando? Olha! Chega né, agora é minha vez! Você vai ver! Olha, é do Clash Counter! Ele estava tentando dar o infinito, esse safado! Você vai ver! Meu combo! Isso, fica tonto agora você! Você vai! Toma, cabeçada! Terminei não! Ah, não vem da V-Shift não! Nada! Toma! A mão salvadora! Um comeback pra você! Quase que eu estava perdendo! Toma! Vem querer me agarrar de novo! Torfúria! Torfúria! Eita! 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 Chega né, amigo? Chega né? Pra cima! Ah! Seu esperto! Vamos lá, amigo! Agarrando o urso! Tá! Só mais um pouco! Vamos lá! Vai ver! Nem pra ter caído! No meu lariate! Agora é assim! Chega! Ah, não acredito! Olha! Comeback também de mim! Safado! Você vai ver! Não vai ficar assim não! Eu preciso estar bem certa! Toma pilão na cara! Eita! Tenta me pegar em cima! Toma! Toma aqui pilão de novo! Coloca a sua mão aí pra você ver! Toma! Lãozada! Vem! Toma assim! Vai! Pula aí! Tem que tomar muito cuidado! Pra ele não vir com tudo! Ah! Farozeiro! Sai deslizando! Agora só vai ver! Ai! Vou ajudar na paciência! E... Toma! Ufa! Pra vitória! O Dan tá muito esperto! Vamo, amigo! Ah! Toma! Ajoelhada! Chute! Ah! Como assim? Esperto! Pilão! Pode não! Não! Toma aqui de novo! Pilão! Na sua cara! Pilão! Pilão! Cabeçada! Todo meu poder! Olha lá! Afunda! E o pet falou! Pessoal! Eu estava jogando e sem querer eu acabei apagando a primeira parte do jogo que eu estava enfrentando aí com o Balrock! Então, confira o vídeo! Ah, balão! Que safado! Ah! Não vem estourar seu VT, não! Você fica com a sua mão aí, ó! Chega, né? Let's go! Let's go! Eu vou te frenar, Balrock! Ah! Essas porradas! Eita! Para com isso! Toma! Pilão! Eita! Acertou, miserável! Agora você vai ver! Não pode! Não pode! Preciso ganhar! Ah, baurão! Toma! O vestibite na sua cara, copilão! Toma! Meu combo bonito! Ah! Esse vestibite também atrapalha! Não! Para com isso! Para com isso! Toma, pilão salvador! Mas vai ver! A gente tem que ir pra cima assim, dar uma chance! Ufa! A luta tá ficando difícil! Vamos, amigo! Subindo de liga! Ah, agora vamos, né, amigo? Ele vai querer me rebaixar! Tenho certeza! Não vem não com essa mão! Meu pilão! Costa aí! Porque é só sua luva! Porrada do Balrog até o cinto! Vem pra você ver! Fica só tomando a distância pra atacar! Toma! Pilão! Meu pilão salvador! Agarrando-os! Com muita paciência! Eita! Ai, com muita paciência! Muito cuidado! Tchau, amigo! Ai, que emoção! Não é bom nem despedir, porque... Eita! Pois ele vira aqui, o jogo! O jogo! Caralho! Bora, tchau, amigo! Ai, eu me enri! Que desespero! Chega! Toma o meu poder! E é isso aí, pessoal! Obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui! Compartilhe com seus amigos e amigas! E valeu por tudo! E é isso aí! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau.